Uma cidade no asfalto Pra Minnie Uma avenida de vidro Pra Minnie Uma canção de consolo Pra Minnie Continuar A existir Uma notícia No rádio Pra Minnie Uma oferta Sem susto Pra Minnie Uma paixão Programada Pra Minnie Continuar A ser feliz Minnie Não sai fora do foco 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 Música O apartamento de esquina pra Minnie Uma farmácia do lado pra Minnie Tudo já foi planejado pra Minnie Continuar a ser mulher Pista de velocidade pra Minnie Uma viagem sem volta pra Minnie Meus parabéns pela vida Oh Minnie Você já vai Você já vai Minnie Não sai fora do fogo 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 Minnie Ta cração Cheвет Música O que é isso?